Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, eu vou mostrar aqui a vocês como resolver as ruínas de relíquia nas terras de ninguém. São essas missões secundárias aqui, bem maneiras que tem no jogo aqui, espalhada pelo mapa. Eu acho bem legal isso aqui. Eu vou mostrar aqui a vocês como resolver aqui essa. Vamos lá. Então assim galera, vocês vão vir por aqui. Tá bom, vamos ver o que eu encontro por aqui. E aqui vocês tem essa escotilha aqui, vamos puxar essa aqui. Vamos puxar ela com a corda. De boa, vamos lá em cima, isso. E aqui na frente vocês vão encontrar outra, essa aqui. Mas eu não vou querer ir pra frente, eu vou querer voltar, então vamos voltar. De boa, vou puxar aquela caixa ali. Agora, eu vou empurrar, ao invés de puxar, eu vou empurrar pra lá pro outro lado, que eu quero subir ali naquele telhado. Subir aqui e vamos subir. Aqui é. Agora, a partir daqui eu quero vir pra trás. Não tem nada pra acompanhar ali, eu quero vir pra aqui, pra esse lado. Então, vamos vir aqui pra esquerda. E a gente vai estourar essa parede aqui. Chega pra longe pra vocês não caírem. Eu dei mole e eu vou cair com isso aqui estourar. Pensava que aqui eu tava tranquilo e afinal não tava. Então, vamos lá subir de novo. Tamo de boa. Agora, deixa eu só pegar o que tá aqui nessa caixa. Tá ficando de noite, galera. Eu vou colocar de dia, ou seja, eu vou fazer um corte pra ficar mais de dia. Não agora. Antes disso, eu só quero vir aqui embaixo. Vamos pular aqui. E agora, a gente vai puxar Isso aqui. Vamos lá. Bombar. Não foi? Já foi. Beleza. Vocês vão entrar aqui dentro. E aqui, vai ter uma bateria pra você espanhar aqui fora, que é pra vocês levar lá pra dentro. Essa bateria aqui. Como eu disse a vocês que tá ficando de noite, eu vou fazer aqui um corte, porque eu vou fazer uma viagem rápida até um acampamento, só pra colocar de dia, de manhãzinha. Porque procurar coisas de noite aqui, jogando de tarde, quando eu jogo de tarde, fica muita luz. E fica difícil pra eu conseguir ver alguma coisa. Então, vou fazer aquela viagem rápida, pra ficar de dia. Já fiz a viagem rápida. E de boa. Vocês vão escanear isso aqui. Vocês vão precisar. Aqui tem o código que vocês vão precisar. E agora? Fiz viagem rápida agora. Vocês vão precisar de pôr essa bateria daqui pra ali. Então, vocês vão subir aqui. Como é que eu subi? Vocês fazem o gancho XX. Ou seja, X duas vezes. Pra poder apanhar. Depois, quando chegar em cima, você aperta o círculo. Que assim, ela dá esse pulo duplo. Agora, essa caixa aqui. A gente vai pegar ela. Vai empurrar. Pra quem tiver dúvida aí, é X duas vezes e depois o círculo. Quando chega lá em cima. Aí ela dá o pulo duplo. Agora, é só empurrar ali pro outro lado. Eu acho que vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Vamos tirar daqui. A gente põe aqui em cima. E agora? É só puxar a caixa. Pra cá. Acho que aqui já daria. Mas, vou puxar mais pra aqui. Até esse canto. Beleza. Vamos subir aqui. A gente pega a bateria. Vamos pôr ali. E agora já tem eletricidade no terminal. Então, agora a gente vai subir. Daquele jeito que vocês já sabem. Não esqueçam de ver aqui. O código. E pra subir, como eu falei pra vocês. X, X, chega aqui. Círculo. E ela dá um pulo extra. A gente vai cair aqui. Cai. Cai logo. Isso. E pronto. Ia pôr ali. Parece, sei lá, estranho. Parece que falta a textura, né? É só pôr o código e tá de boa. Beleza? É isso, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Eu vou nessa e fui. Outra daquelas relíquias. Depois eu vejo o que posso fazer com isso. E aí E aí E aí